Fala aí, seja muito bem-vindo, eu sou o Arke, galera, bem-vindos a Clam Folk, a versão demo aqui no canal do Arke, mas eu espero ter vocês comigo. Galera, pra quem gostar desse jogo, o link tá aqui na descrição, clica lá e vocês vão ver o quão próximo isso aqui tá de Green World. Esse jogo aqui, assim que eu vim falar dele, já me chamou muito a atenção. Eu quis trazer aqui pra vocês agora, justamente, se você já gostar do jogo, galera, clica lá e coloca na sua wish list, na sua lista de desejos no Steam, porque isso ajuda demais os desenvolvedores, tá, galera? Isso aqui, mais uma vez, é feito por um estúdio indie, enfim, a galera que não tem muita grana ainda pra fazer e que é um jogo que vocês vão ver, tá? Vamos começar uma nova jogatina aqui. Por enquanto, as coisas estão bem simplificadas, né? Criação de mundo, mapa, etc. Basicamente, por enquanto, você tem aqui, você gera uma semente aqui e constrói um mundo assim, tá? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Vou mostrar pra vocês as principais mecânicas aqui. Eu tenho absoluta certeza, tá? Acho que eu consigo cravar isso aqui. Se você gosta de Green World, é quase certo que você vai gostar de Clan Folk. E Clan Folk ainda tem uma pegada um pouquinho mais medieval, um pouquinho diferente nesse aspecto, né? Inclusive aqui, o gráfico, galera, lembra, né? Não é Green World o gráfico, mas lembra. Vocês vão ver aqui, tá, galera? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Bem-vindo a Clan Folk. A Clan Folk só vai sobreviver caso você se prepare com carinho, né? Cuidadosamente aqui. Você vai aumentar suas chances passando pelo tutorial. Tá bom. Vamos passar pelo tutorial aqui rapidinho, só pra vocês entenderem. Então, primeiro, pra você movimentar a câmera, ok? Selecionar personagens. Todos os meus personagens estão aqui, tá vendo, galera? Eu posso clicar aqui na Erika, por exemplo. E eu posso clicar de novo pra centralizar a câmera nela. Foi isso que ele acabou de comentar ali, né? Além disso, você pode controlar... O quê? O quê? Você pode controlar o que o Clan Folk vai tentar fazer primeiro priorizando as suas skills. Tá bom, eu entendi. É que eu li Clan Folk, eu falei o quê? O jogo vai... Não, ele quis dizer o personagem aqui. Vai tentar fazer primeiro priorizando as suas skills, tá vendo? Os Clan Folk, né? Os personagens, eles vão gostar. Eles podem não gostar ou eles podem ser muito bons em determinados trabalhos. Eu clico aqui pra selecionar Gathering pra ela. Então, eu vou clicar, galera. Olha só. E agora aqui tem a lista de prioridades, tá vendo? Então, eu posso aumentar a prioridade de Gathering ou diminuir a prioridade, tá vendo? Vamos aumentar aqui, ó. Então, ele subiu. Quer dizer que Gathering é a segunda coisa que esse personagem tá fazendo. Isso aqui é uma lista de prioridade, né? Bem simples, na verdade. O jeito que eles implementaram aqui. E eu gosto, tá? Já joguei outros jogos que tem essa ideia aqui. Ao invés de numerozinho e tal, não sei o quê. A lá, Reward. Você simplesmente faz uma lista de prioridade. Primeiro você faz isso. Aí, se isso, você não tiver nada pra fazer nisso. Você passa pro próximo e assim sucessivamente. Na minha concepção aqui, é bem direto, né? Essa abordagem. Então, ele tá pedindo pra aumentar no máximo. Então, a gente aumentou no máximo aqui. Aí, ele tá falando sobre o estilo de trabalho, né? Você pode trabalhar normal. Você pode trabalhar bem pesado. Ou você pode não trabalhar. Basicamente isso, né? Se você trabalha no normal, né? Você vai fazer ali, normal e tal. Se você manda ele trabalhar muito pesado, o seu personagem pode ficar triste. Pode, enfim, acontecer um monte de coisa ruim, né? Em relação a ele. Ó. O Overwork, que é sobre trabalho, né? Trabalho a mais. Ou simplesmente desligar o trabalho pra esse personagem aí. Dar uma relaxada. Melhorar o humor dele e coisas desse tipo. Ok. Vamos lá. Aqui, ele tá falando que qualquer personagem que esteja fazendo alguma coisa, você pode ir lá e cancelar, tá? Você cancela o que ele tá fazendo. Então, ele para de fazer aquela ação, né? Depois você pode voltar a ele pra ele selecionar a próxima ação. E isso pode ser que ele selecione a mesma ação que ele tava fazendo antes, né, galera? É basicamente isso. Mas o fato é, eu posso cancelar a ação que ele tá fazendo naquele momento, tá? Beleza. Então, nosso personagem está pronto pra trabalhar. Clica o botão direito aqui fora pra desselecionar tudo. E agora ele vai me ensinar algumas coisas básicas aqui dentro do jogo. Objetos, né? Lugar pra beber água. No início, galera, você precisa marcar. Por isso que você sempre começa dentro de um riozinho aqui, em qualquer semente que você tenha, tá? Semente de mundo, que eu quis dizer. Você tem que marcar um lugar pra conseguir beber água. Então, aqui a gente marcou um lugar pra beber água e o outro lugar pra lavar as mãos, tá? Eu, sinceramente, ainda não compreendi se existe uma desvantagem grande de você estar bebendo água perto de onde você está lavando a mão. Isso ainda é uma pegada que eu não entendi, tá? Eu não sei se existe isso dentro do jogo, mas, enfim. Temos isso aí. E agora ele vai falar pra gente marcar um local aqui pra gente dormir, né, galera? Vamos marcar aqui, ó. Um, dois, três... Quantos que eu preciso? Na verdade, ele não fala ali quantos que eu preciso. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Aqui e aqui. Pronto, ok. Deixa eu clicar com o botão direito. Perfeito. E agora ele tá falando pra gente começar o tutorial de tarefas, né? Para os Glanfolks. E aqui, galera, agora, aqui, assinalando nos trabalhos, eu posso mandar com que eles consigam pegar as berries aqui, tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco arbustos aqui que eles vão pegar berries. Então deixa eu clicar com o botão direito. Agora ele tá falando. Agora despausa pra você ver as coisas acontecendo. E além disso, você pode setar a velocidade dos troços aqui, ó. Então a gente tá pegando a comida, né? E com isso eu habilitei a próxima coisa. Galera, lembrando, tá? É muito importante dizer isso aqui. É muito importante dizer isso aqui. Esse jogo é em demo e é o Early, Early, Early Access, tá? A galera do Glanfolks tá começando a mostrar o trabalho dela pro mundo, né? Pra falar, olha o que a gente tá fazendo, legal, tal, dá um apoio lá, porque isso aqui pode ser que vire um projeto bem interessante. Na minha opinião, eles têm um projeto muito interessante na mão, que pode dar muito certo, tá? Mas pelo amor de Deus, não ache que isso aqui é o jogo final, tá? Assim que eles soltarem lá o jogo pra comprar, não compra achando que é o jogo final. Porque não é, galera. Não é, pelo amor de Deus, tá? Não é o jogo final. Não vá reclamar falando que o jogo tá ruim, não tá polido e tal. Realmente não tá, porque é o demo, é o Early Access. Oh God. Tá bom? Vamos lá. E daí ele tá falando pra gente fazer um stockpile aqui pra comida, tá vendo, galera? Vamos fazer um estoquezinho aqui. Ah, vamos fazer... Ah, salvo engano, o estoquezinho é de 4 em 4 mesmo. Vamos fazer esse estoquezinho aqui, perfeito. Fizemos o stockpile. Pera. Ah, ele tá mandando clicar no stockpile agora. E aumentar ou diminuir a prioridade desse stockpile, tá vendo? E esse stockpile aqui, ele é um stockpile de comida, que eu posso... Não vai deixar? Ele quer que eu coloque o ponto 10, ok? Prioridade máxima. E daí a gente reseta a prioridade por aqui. E a gente, o quê? Ah, escolher exatamente o que a gente quer que tem aqui, né? Eu posso cancelar tudo ou colocar tudo. Legal. Não sabia disso, galera. Não sabia. Tá bom. Ok. Então deixa isso aqui acontecer. Vamos aumentar a velocidade. A galera ali tá indo lá, lavar a mão. Vai lá pegar coisas e tal. Beleza. Agora pausou de novo, porque ele tá falando que o stockpile também pode ser... O quê? Pode ser expandido pra manter as suas tarefas. O que ele tá querendo dizer com isso? Eu clico aqui. Hold. Ah, pra eu clicar dentro de um stockpile e tentar expandir ele. Ah, interessante. Vamos expandir esse aqui, então. Pronto. Ah, então não precisava fazer dois, né? Bastava expandir um. Ok. Tá vendo, galera? Vivendo e aprendendo. Mandando clicar aqui. E agora começar a trabalhar com pedra, tá? Então vamos pegar essa pedra aqui, ó. Aqui tem um pouco de pedra, tá? Vou aumentar a velocidade. Deixa a galera ir lá pegar a pedra. Na verdade eu quero até que pegue mais pedra, por favor. Porque provavelmente pedra é uma das coisas que a gente vai usar bastante. Pega toda essa pedra aqui, por favor. Perfeito, né? Já deu, né? Perfeito. Ok. Pega a pedra aí, galera. Ok? Pegamos um pouquinho de pedra ali. Perfeito. Então agora eu habilitei outro tipo de stockpile. Ah, ele mandou pegar gravitas aqui também. Pega aqui. Beleza? Derruba tudo aqui. Aumenta a velocidade. Perfeito. Mas eu habilitei outro tipo de stockpile, que é o stockpile que vai guardar materiais, né? Ah, eu posso clicar aqui. Eu consigo... Não consigo. Ele tá mandando eu vir em objetos e criar uma zona de trabalho. Vamos criar essa zona de trabalho aqui embaixo, tá? Aqui embaixo eu acho que tá ok. Perfeito. Ah, e vamos esperar que essa zona aqui seja construída, né? Eu posso clicar aqui. Dá pra ver o work speed. Ah, quantas pedras que faltam. Quantas branches faltam. O tempo que falta, né? A prioridade aqui que tá acontecendo. Posso cancelar e tudo mais, certo, galera? Certo, né? Então pronto. Ah, deixa eu ver se eu consigo finalmente clicar aqui. Não consigo, né? Ele não deixa. Ok, whatever. Ah, seria interessante conseguir mudar. Eu não consigo acessar os negócios aqui embaixo. Realmente tem que esperar agora. Tá bom. Agora ele tá mandando eu clicar aqui. Vamos seguir o tutorial, galera. Infelizmente. Estou preso ao tutorial. Ah, ele quer que eu clique aqui e crie um stone sequel, né? Que vai me permitir fazer harvest de grama e coisas desse tipo, tá bom? Então vamos clicar aqui. Perfeito. O que eu preciso pra construir ele? Eu preciso de branches, né? Que são os gravetos. E eu preciso de pedra também e um pouquinho de trabalho ali. Beleza. Então deixa isso acontecer. Eu posso ver o progresso aqui. Eu posso clicar. Ok. Tá. Clicar eu cancelo. Beleza. Posso ver o progresso olhando pra cá. A barrinha subindo, né? Ele foi lá, pegou uma coisa. Ah, deixa eu aumentar a velocidade. Alguém trouxe outra. Então o progresso tá continuando aqui, né? Trouxe, ok? Agora ele tá trabalhando. Aqui é a barrinha de progresso. Construindo nosso equipamento aqui pra tirar a grama dos negócios, né? Dos bagulhakes. A rose. Hello there, rose. Ok. E agora nós podemos limpar a grama, certo? Beleza. Deixa eu clicar aqui com o botão direito. E agora eu posso vir aqui e posso vir em limpar a grama. E a gente vai limpar a grama desse... What? Que raio de motivo eu não posso? Ah! É aqui... É essa grama aqui. Da beira do negócio. Tá bom, ok. Aumentar a velocidade, que aparentemente isso é uma coisa que demora, certo? Certo, né, galera? O bebê ali tá querendo comer alguma coisa. Legal. Vamos limpando a grama ali. Tem uns peixes pulando ali, tá vendo, galera? Eventualmente a gente vai conseguir ir lá pescar aquelas coisas, né? Ah, lembrando que apesar de ser meio Green World, apesar de ser uma pegada assim, mas é uma pegada um pouco mais medieval, um pouco mais tribal, né? Ah, bem interessante isso. Então agora é pra clicar aqui. Uhum, tutorial acabou. Beleza. Eu posso ter controle completo. Ah, botão direito, etc. Ah, o alerta de tutorial. E acabou, né? E aqui tem as coisas que a gente precisa agora, que tá marcando. Então finalmente aqui, né, estou livre pra fazer o que eu preciso. E agora eu consigo clicar aqui. Uhum, eu consigo. Yes. Tá bom. Eu quero desmanchar isso aqui. Como que eu desmancho? Remover. Pronto. Era exatamente isso que a gente queria. Ah, e aqui seria bem interessante colocar um stockpile de material aqui, né, galera? Puto stockpile ingredients, né? Stockpilezinho aqui de ingredientes. Vou colocar ele até um pouquinho maior aqui. Deixa aqui. Pronto, hein? Prioridade máxima. Pronto. Prioridade máxima aqui, justamente porque tá do lado local de trabalho, né? E aqui eu posso construir uma flauta que vai ser uma atividade divertida pros nossos clãs folks, né? Então deixa isso aí acontecer. E lembrando, galera, que eu posso controlar cada um desses carinhas aqui, ó, pra decidir o que eles vão fazer ou não vão fazer. Por exemplo, o Tony aqui, ó, ele não gosta muito de ser médico e de reparar as coisas, tá vendo? Então seria melhor que ele fosse outra coisa. Deixa eu clicar aqui, inclusive, e diminuir isso aqui. Porque a última coisa que eu quero que ele faça é isso aqui, né? Que deixa ele meio triste fazer isso. É melhor que as coisas que ele fica feliz sejam lá em cima, né? Não necessariamente você tem que deixar só as coisas que ele fica feliz, né? Contudo, faz muito mais sentido você priorizar as coisas que deixam seu clan folk um pouquinho mais alegre de fazer. Certo, galera? Certo, né? Tranquilo. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Tem coisas que eu não sabia. Overlay. Então os overlays de felicidade, temperatura. Ah, fertilizante. Legal. Água. Aqui não é água. Enfim. Growth. Ok? Sem overlay. Ou roof também, né? Desligado. Automático. Ligado. Eu não entendo o que é isso aqui, pra ser muito sincero. Não sei se é uma pedreira ou se é uma coisa desse tipo. Mas tudo bem. Legal, né, galera? Então tem essas coisas aqui pra gente dar uma olhada e tem mais coisas aqui pra gente construir, né? Eu posso construir telhado. Bom, não é isso que eu quero. Isso aqui. Esses ícones não são dos melhores, né, galera? Não são dos melhores, eu confesso. Galera, tava dando uma olhada aqui. Olha só. Na parte de fazenda aqui, a gente consegue construir um treasure. Não sei exatamente o que é. A gente vai construir um aqui porque parece que a gente precisa, tá? Então deixa aqui. O que é que eu preciso pra construir isso aqui? Straw, branches e tempo. Tá bom. Em teoria, a gente tem essas coisas, né? Straw, branches. Inclusive, vamos mandar coletar aqui um pouquinho mais de branches. Vamos aqui nos jobs. E vamos pegar um pouquinho mais de madeira aqui, né? Madeira que der. Porque, sinceramente, eu acho que madeira é uma coisa bem útil aqui pra gente, né? Uma coisa que eu gostaria de saber é a quantidade de comida que a gente tem. Bom, é só clicar aqui, né? Tem 20 berries. Eu não sei se isso é pouco. Eu não sei se isso é muito, né? Importante entender isso aqui. Agora tem um stockpile de branches. Ah, branches eu não posso colocar aqui? Não, na verdade posso. Então por que eu tenho um stockpile puro pra branches? Não fez muito sentido, né? Sinceramente não fez, mas ok. Ah, então aqui no Thrasher agora eu posso fazer Straw. Eu não sei exatamente pra que que serve isso, mas tudo bem. Ah, vamos fazer uma aqui, galera. Faz um Straw aí só pra gente ter. Faz mais, vai. Faz 5 Straws aí. Eu sei que no processo aqui, galera, você tem Straw e você tem semente, certo? Ah, e aparentemente essa semente, eu vou plantar exatamente essa palha aqui de novo, né? Pra gente conseguir coletar isso de alguma forma depois. Inclusive aqui tá o tutorial, tá bom? Ah, a gente já fez, na verdade. Sobre dois tiles de... Ah, ok. Ok, fiz. Pausa. Deixa as coisas acontecerem. Let's go. Ok, galera. Vamos esperar aquilo ali acontecer. Enquanto isso, vamos construir aqui uma outra coisa. Na verdade, algumas coisas aqui. Eu acabei de reparar que agora nós temos isso aqui, o Branch Pile. Eu não sei exatamente pra que que serve, né? Mas vamos construir um aqui do lado. Talvez isso aqui sejam cercas e eu não deveria estar colocando aqui, tá, galera? Talvez fossem cercas, tá? Mas eu vou colocar aqui porque, não sei. É uma pilha de gravetos, né? E em particular, gravetos a gente usa aqui. Então, let's go. Vamos fazer um. Inclusive, deixa eu fazer mais um desse aqui, que eventualmente nós vamos precisar, né? Seria interessante ter mais de uma pessoa coletando essas coisas aqui, né? Definitivamente seria. Ok. Então, era isso aqui que a gente estava esperando. Acabei de habilitar, né? As sementes de trigo. E por quê? Porque agora nós temos a possibilidade de pegar o trigo aqui, de coletar esse trigo, né? Então, vamos ver pra que que serve, galera. Vamos ver pra que que serve aqui na parte da fazendinha. Cadê? Storage, crafting. É. Geralmente não... Tá. Antes da gente fazer isso, então, vamos pegar alguns mushrooms aqui, se possível. Será que eu tenho um mushroom nessa região? Aparentemente não tenho, galera. Ah, não tenho não. Ok. Deixa eu colocar aqui. A gente habilitou algumas sementes aqui que a gente está conseguindo, né? Coletando aquelas coisas ali, ok? Então... Ok. Eu tenho que clicar aqui. E agora eu posso clicar na prioridade. Fazer boost é uma ótima arma pra aumentar a velocidade dessas coisas. Ok. Ah, eu posso ir para os blueprints. Vai precisar dessa habilidade, tá bom? Ok, galera. Na verdade, ele tá falando que quando eu clico aqui, aqui no meu menuzinho, aparece qual habilidade que é necessária pra operar esse craft work aqui, né? Esse treasure. E a habilidade aqui, por exemplo, a habilidade necessária é ter fazenda, né? E isso vai dar um work speed de 100%. Beleza, ok? Legal. Bom saber. E agora eu quero clicar aqui que eu quero ver o que que nós temos aqui, ó. Olha só, eu posso produzir algumas sementes, né? Eu posso produzir ray seed, eu posso produzir wheat seed. Ah, provavelmente a gente vai produzir aqui algumas wheat seeds. Depois cinco desse aqui. Depois cinco desse aqui. E isso está ok pra gente, né? Perfeito. Além disso, agora o tutorial de cozinhar. Legal. Eu não tinha chegado nessa parte, galera. Vou clicar aqui. Vamos cozinhar alguma coisa. Onde eu posso colocar isso aqui? Aparentemente não aqui. Ah, aqui fica meio estranho, né, galera? Ah, onde a gente poderia cozinhar as coisas aqui, talvez? Posso trocar de lado? Posso, ok? Ah, então vamos colocar assim, ó. Pum, pronto. Aqui é a nossa fogueira. Deveria ter colocado aqui no meio de onde a gente vai dormir, né? Faz mais sentido. Mas deixa ali por enquanto, tá? Comentar a velocidade, se as coisas acontecerem. Ah, vamos dar trabalho pra todo mundo aqui. Vocês podem coletar isso aqui tudo. Ah, simplesmente não tem porquê não. Ah, eu tenho fazenda agora. Grass. Posso plantar grama agora. Plantei, então. Ah, eu planto onde for, na verdade. Ok. Alguém planta lá, por favor. Legal, galera. Olha lá. Plantamos. Nossa, somos cracks. Rebilitamos o Stockpile de Blocker aqui. O que é isso? O que é? Colocar isso pra manter um item de ser colocado ali? Não faz muito sentido na minha cabeça, mas tudo bem. A gente pode cozinhar alguma coisa. O que é aquilo? A gente precisa de peixe? O que é isso? Sei lá. Tem alguma coisa ali que aparentemente a gente não tem, né? A gente precisa aprender a pescar. Como é que pesca? Não tem a mínima ideia, galera. Não tem a mínima ideia como é que pesca, não. Deixa eu vir aqui nas ferramentas. Habilitou outra ferramenta pra mim? Stonehole. Legal. Tá. Isso aqui é pra fazer harvests. Isso aqui é pra furar buracos, ok? Então faz uma dessa aqui, que eventualmente nós vamos precisar, né? Provavelmente. Faz aí. Legal. Nosso Stockpile aqui tá habilitando. Tá aceitando tudo ali que a gente pode colocar. Eu tenho esses lugares que eu vou pegar água. Por enquanto tá tranquilo. Ele tá falando aqui que a gente precisa de eels. Eu realmente não souber eels, galera. Se alguém souber a tradução, tá? Opa, eu tenho pouca comida. Não, eu tenho... Eu tenho berries ali, pô. Ah, precisa de mais água. Ok. Vamos setar mais um ponto aqui pra pegar água, então? Na verdade, não aqui. Não aqui. Oh, God. Onde é o negócio? Uh, vários bagulhacos aqui agora, né? Inclusive o negócio de caça agora. Eel trap. Ah, posso fazer isso? Onde eu faço? É lá dentro? Não. Mas é na beira do rio, de fato. Olha só. É na beira do rio, tá vendo, galera? Vou fazer uma aqui e vamos ver o que que dá, tá? Dá pra gente ter uma ideia. Legal, legal, legal. Então faz os bagulhacos lá. E o trap, né? Isso aqui é de farming e pesca. Não, isso aqui é de caça, na verdade. Farming agora. Eu tenho o treasure e tenho animal bed, né? Vou fazer uma caminha de animal aqui. Uma aqui e outra aqui. Por que não? Certo? Precisa das caminhas de animal. Ah, vamos fazer... Storage já tá tudo ok. Crafting não tem nada novo. Comida também não. E necessidades básicas. A gente precisa de um outro lugar pra beber água. A gente tá bebendo água ali. Vou colocar aqui e aqui. Pronto, ok. Então agora a gente já tem os negócios. Blocker and cooking. Ah, ok. Stockpile blocker pode ser usado pra prevenir que um clan folk drop algum item naquela área. Isso é o uso pra manter itens fora dos sparks, né? Das fagulhas de fogo aqui. Hum... Então eu posso, por exemplo, bloquear... Então eu tava certo de fazer aqui, galera. Eu tava certo de fazer isso aqui. Uau! Uau! Foi completamente sem querer. Agora eu tenho um stone axe. Faz dois stone axe aí que a gente vai precisar. E eu tenho alguns cookfiring recipes aqui. Ah, como é que eu faço? Eu clico aqui. Beleza. Clico aqui em inventory. Clico aqui em food. E agora eu posso cozinhar outro... Oh, crap. Posso cozinhar isso aqui. Tá bom. Vai na demanda aqui, vai. Aliás, eu quero manter alguns... Não gostei... Não gostei disso aqui, galera. Eu gosto de... Será que eu consigo digitar? Ah, não. Eu consigo digitar. Então beleza. Então beleza. Então menos mal. Tá? Então por favor, eu quero manter aí algumas cozidas, tá? Ah, mais ou menos 15. Isso pra mim tá ok. Perfeito. Ok. Ok. O que é que eu faço? Ah, isso aqui é 20. Tem que ser 20. Tá bom. 20. Fechou o menu. Perfeito. Tem que seguir o tutorial, galera. A verdade é essa, galera. Oh, God. Eu estou sem comida. Oh, no. Pera aí. Eu estou completamente sem comida. Isso não é bom. Por favor, vamos pegar comida, tá? Bears. Pega essas bears aqui o mais rápido possível. Porque a gente tá passando fome, galera. Se passar fome, não é exatamente uma coisa legal de acontecer, tá? Ah, por favor, peguem. Eu não tenho mais comida no mapa. É isso? Pega tudo aí. Não vamos passar fome, não. Pronto. Ok. Ah, e a galera tá precisando de bathroom. Ah, será que eu posso marcar algum lugar aqui pra galera aí fazer as necessidades deles? Aqui. Por que eu não posso vir aqui? Ah, tá aqui. Ok. Ah, poop hole. Ah, vamos fazer um lugar aqui. Tem que ser no meio do... Não pode ser na pedra, ok? Já entendi. Tem que ser ali num lugarzinho assim, meu. Tem que ser num lugarzinho que dá pra fazer um buraco. Tá bom. Vamos fazer por aqui, então. Fazer dois buraquinhos ali pra gente não ter problemas com isso, né? A gente vai aumentar a velocidade aqui, deixa as coisas acontecerem, né? A gente já tem bastante trabalho ali. Agora tem um pouquinho de comida. Ela tá fazendo o negócio. Ah, eu tô precisando de barro agora. Onde será que eu posso pegar barro, galera? Ah, realmente é na beirada do bagulho X, assim, ó. Então pega o barro aí. E ok, né? E ok. Galera, muita coisa, né? Muita coisa. Ainda tem mais um pouco aqui pra gente explorar, tá? Isso não é todo demo ainda. O demo ainda tem mais algum tempo aqui de jogo. Mas eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa aquele like aqui embaixo. Deixa pedindo por mais episódios. Vai ser um prazer continuar jogando Clã de Fogo aqui pra vocês. Pra continuar mostrando o que a galera quer trazer mais de conteúdo aqui, né? O que eles já tem. E de repente a gente pode analisar o roadmap. Fazer alguma coisa assim um pouquinho diferente também com vocês. Tá bom, galera? Quem gostou, deixa aquele like. Muito obrigado por ter me assistido. Aquele abraço do Aka. E até mais. Tchau, tchau.